E como sempre, Sister Gopi, se puder colocá-la em Spotlight. Ok, obrigado. Muito obrigado. E antes de passar a Si, tem outra vez um poema para Si. Ela não precisa de nenhuma apresentação. Ela tem estado sempre entre o Ocidente e o Oriente, mas ela inspira-me a ser um poeta. Então, vou falar algumas linhas. Dez ou doze frases, vou começar. Então, a Sister Gopi, as conversas dela são muito eficazes e precisas. E ajuda as mentes errantes a tomar uma decisão precisa. Então, sob a sua orientação e supervisão competente, então, muitos serão capazes de terem uma visão adequada. Ela diz, vamos entrar na essência enquanto na expansão, porque é o que está escrito no nosso destino como uma provisão. Deixe Deus entrar nas nossas vidas com total permissão, para que não haja dúvida nem suspeita. A vida agora foi livremente a cada passo como uma concessão, com virtudes e poderes vindo naturalmente como uma aquisição. Agora, eu não tenho arrependimento e nem falta acusação, já que o Supremo está presente em toda a minha disposição. E agora, estou sentado na mais sólida e estável posição, apesar das brincadeiras de Maia, que tenta criar muita oposição. Então, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Agora o palco é todo seu. Agora é consigo. Om Shanti. Obrigado. Om Shanti a todos. Saudações e paz. Mas, eu sinto que o mundo inteiro está congregado aqui. É algo muito... É um agradável estar convosco. E parece ser... Vocês conseguem ouvir-me bem? O som está bom? Então, parece ser um... Uma coisa muito desafiadora estarmos em uma palestra e estarmos em essência, em ser essencial. A vontade de dizer apenas duas palavras, Om Shanti, e depois parar de falar. Estava a desprender algum tempo, ou a refletir sobre esse tema. A palavra essência é algo que é muito próximo do meu coração. E quando você pensa em termos do mundo de hoje, quando dão as coisas mais bonitas, mais caras, a essência de algo. Alguns dias atrás, estava a observar algo que era feito com umas conchas do mar. Aquilo era tão caro. Era um pequeno... Um frasco pequeno levava 3 mil... Era extrair a cor dessas conchas. Então, esses óleos essenciais, esse negócio, eles extraem a essência pura e concentram. E esses óleos... serão aplicados, mas são caros. E eu sinto que, em nossas vidas, quando nós estamos a ver a essência de algo, especialmente a de nós mesmos, é um processo que dá uma certa dor. Não é apenas tipo um estalar de dedos. Qualquer coisa no mundo. Quando você tira a essência de algo, tem que ser muito cuidadoso. É um processo muito cuidadoso. E há muitos passos diferentes. Tem que ser extraído, tem que ser fervido, tem que ser cortado, aquecido. As ligas têm que ser removidas. Há muitos passos. Então, para mim, ser em essência é um produto de muitas coisas diferentes que nós temos na nossa vida. Então, para mim, um dos primeiros lugares para começar é o cultivo do ground zero, ou seja, o passo zero interior. Se eu colocar-me a parte, se eu começar esse processo de extração, então eu tenho de ser, eu tenho de ter um certo nível de paz dentro de mim. Porque literalmente, eu estou a extrair os valores daquilo que eu sou e de quem eu sou. Então, às vezes, nas nossas expansões, nós podemos falar tanto sobre algo, mas o quanto é que tem valor? E o quanto é que é de ruído? Ruído sem significado. E é claro, quando falamos de dar e ir para a essência, nós dizemos ir para o ponto. Deixar que o seu pensar e falar tenha significado. Então, eu estava tentando refletir nesse tema através de uma situação de uma vida real. E aqui nós estamos. Estamos sentados nesse mundo, tantas mudanças a acontecer, os médias, os médias, quase nos com esse sentimento de estarmos quase tão vazios, porque nos bombardeia com tantas informações dos médias, das televisões, e num certo sentido, você diz, o que é que nós estamos a fazer? Para onde é que isso vai? E mesmo assim, há pessoas nesse mundo que quando você olha e diz assim, bem, onde é que eu vou encontrar significado? Onde é que eu vou encontrar valor? Onde é que eu vou encontrar a essência disso? Eu sinto fortemente que nós temos de ser capazes de ver a verdade do sofrimento. Eu chamo de sofrimento porque essa dinâmica daquilo que está acontecendo no mundo é uma coisa muito louca, não tem sentido. As pessoas estão apenas a atuar sem significado nenhum. isso tudo soa como uma loucura, quer a nível político, quer a nível econômico. Então, quando você se sente emotivo sobre isso, é muito difícil ver um significado, ver um ponto neste mundo. E há algo sobre estar nesse momento agora e ser capaz de observar sem nenhum compromisso. Então, é ver o que é que está a acontecer, como é e o que é. Não é sentir, é ver. eu penso que essa prática é muito importante. A minha prática pessoal de meditação faz com que eu seja bem essa raiz, por assim dizer, aquilo que está acontecendo na minha mente agora, o que é que está acontecendo ao meu redor agora. E conforme eu nessa posição de estar em ser um observador pacífico, eu começo esse processo de distração. Às vezes, quando há sofrimento ao nosso redor, especialmente por empatia, há um sofrimento do mundo. ou seja, é como encontrar um ponto em tudo isso quando eu não encontro nenhum estresse emocional, mas também não me sinto alienada. Então, esse lugar é de ser um observador pacífico para mim. E eu tenho uma experiência de estar a auxiliar o meu pai com uma doença muito grave. Eu ia ao hospital durante dois meses, estava várias horas por dia, condições muito complexas, ou seja, coisas do pulmão, infecções, covid, coração. E ele esteve no hospital quatro meses, agora já não está mais. Muito rápido. Você está falando qualquer coisa do que ela teve? porque ela estava na África do Sul e pediram então para ela regressar. Então, eu regressei, encontrei a minha mãe e toda a minha família, todos com covid. Então, ninguém podia estar com o meu pai, acho que é isso. com muita emoção, não sabíamos o que estava a acontecer. Ou seja, parece que muitos estavam doentes ao lado do pai dela, portanto, havia esse receio de morte, por assim dizer. eu estava nesse sentido de ser uma observadora, de ver o drama, o que estava a acontecer. Eu senti ele como uma alma. E eu senti que essa alma não estava preparada para ir ainda, como se ela estivesse ainda numa caixa por causa das infecções que tinha tido. Mas havia muito esse desejo na alma de ainda ficar cá. Então, eu me recordo de refletir pensar e dizer ok, essa é a realidade que estamos a enfrentar. Então, eu tive que separar aquilo que eu estava a sentir através das reações do drama que estavam ao meu redor e a segunda feita foi ver a realidade. Isso foi muito importante. Dar um nome a essa realidade, eu não consigo sair desse sofrimento, desse giro que as pessoas estão a ter, porque todos vão fazer com que você sofra. Por exemplo, meu irmão estava a dramatizar porque ele estava com medo. Claro que o meu pai estava muito mal, mas ainda pensava que não era o momento dele ir também. encontrar a sua clareza e dar um nome a essa realidade que você está. Esse é o primeiro nível de essência quando está dentro de uma situação dramática. Então, eu tive que enfrentar isso e tive que falar com ele. Depois, eu disse, pai, como é que você se sente? ele disse, isso é muito, eu não quero ser um fardo para a sua irmã, para a sua mãe, coisa assim, ok, pai, vamos para essa conversa, disse eu, porque esse não é o assunto verdadeiro aqui. Você está passando por um momento difícil, então a pergunta é, você quer desistir? deitar no chão e ir-se embora? Você ainda pode andar, você pode se mover, você pode falar um bocadinho comigo, você pode respirar, ou você quer sair pelos seus próprios pés disso? Porque quando acaba o seu papel, nesse mundo ele acaba, mas como é que você decide sair é consigo. Isso que estava para dar um nome, porque até que você não der esse nome, você não vai poder sair daqui. Ok, não percebi bem, eu venho aqui com o hospital, de repente não percebi. Então quando eu regressei para todos os dias, parecia uma coisa cruel dar esse nome à realidade, mas por outro lado, foi o primeiro passo de cura. Foi o coração da essência do que esse assunto era. E ele tomou uma decisão para querer sair dessas coisas todas, por assim dizer. E ao fim de uma semana, começamos a ver essas melhorias, que ele começava a respirar melhor, esse aumento, melhor as suas condições. Sim, ele teve Covid depois disso, mas nós vimos uma melhoria significativa. e eu realizei tanto o quão importante é ser capaz de estar ou seja, como é estar verdadeiro nessa situação. Portanto, agarrar essa essência. Eu coloquei muito claramente o meu papel em todo esse drama que estava colocado dentro de mim. eu tinha dois coisas a fazer, manter ele nesse a mente estável e do outro lado fazer com que ele se movimentasse, que ele andasse. Então, como é que você podia medir o seu progresso? Perguntei a ele. Ele disse, vamos fazer um diário, vamos ver quanto é que passa o dobro por dia. Então, o segundo passo, é muito importante isso, é que você tem que manter as coisas circulares. Então, colocar esse dinheiro, 200 passos, 250 no prazo, 300 no prazo, no fim de semana, 700 passos por dia. Então, mas foi verificando esse progresso, esse pequenino, não é muito, pouco. É como uma essência, um pouco, um pouco, do goto, goto, goto. Então, isso começou a acontecer. É como se o seu padrão mental mudasse. O que é que ele podia fazer? O que é que ele podia alcançar? Havia dias que ele não queria fazer nenhum exercício e não conseguia sair da cama. Ele não queria fazer nada. Ok, vamos dizer que esse dia, para passar, por assim dizer, fazer, e houve dias que eu perguntava, você fez exercícios? E ele olhava e com aquele ar, que eu sei que você sabe que eu não fiz, mas houve esses momentos e eu não ficava frustrada. então eu tentava trazer leveza nisso. Então, outra coisa de estar essencial é estar leve. e eu tinha que encontrar outra maneira de estar, assim, comprometida com esses exercícios. Então, todas essas desculpas de que eu não queria fazer exercício. Então, perguntei, como música você gostava? Eu coloquei essas músicas antigas que ele gostava, tipo B-Deezy, não sei o que, e íamos andar. e depois vinham as enfermeiras e vinham que nós estávamos ali a andar, e ele começou a gostar dos exercícios. E mentalmente, começou a ver apreciações durante o dia. Era apreciar o seu dia a dia. E aquilo que eu reparei é quando você para de estar focado nas coisas pequenas que podem trazer o impacto. Fazer com que essas coisas pequenas sejam ativas. Você tem que encontrar as coisas pequenas que sejam específicas para si, que façam que você se mova, que façam que as coisas funcionem. Então, você tem que repetir isso. muito interessante como toda essa combinação desse movimento físico e mental trouxe ele para fora do hospital. Agora está tudo claro e se move bem como quase se nada tivesse acontecido. então eu realizei o quão importante é ser capaz de olhar para o que é verdadeiro e trabalhar naquilo que é verdadeiro. e a minha experiência nisso foi que eu comecei a apreciar os empenhos de todos naquele hospital. Foi tão interessante porque estar aberto para a esperança. Às vezes nós pensamos que a esperança é um nível de expectativa de uma coisa grande acontecer. não é esse estado de expectativa mas sim de ver bem ver o bem e fazer o bem e sentir-se bem ou sentir o bem. E nesse estado as coisas pequenas de repente se tornam tão visíveis e claras e vemos a beleza e a bondade nas pequenas coisas ao nosso redor e não nas grandes coisas. Então comecei a dar um grande valor profundo a essas oportunidades de ser capaz de estar em essência. Claro que as vezes que eu chegava em casa estava exausta. Uma atmosfera às vezes pesada porque até havia pessoas que editavam o corpo que morriam morriam e também meditavam lá e os dez minutos primeiros era só respirar porque outra coisa que eu encontrei foi a necessidade de se cultivar de estar na essência focada estar equilibrada e respirar e respiraram regula a mente regula o equilíbrio da mente e do corpo isso é verdadeiramente importante porque de outra maneira você carrega traumas e dramas na sua cabeça e você fica a ruminar aí você fica a repetir na sua cabeça você leva isso para a cama e quando você respira vai tudo para fora você larga o que é seu interior e você então vai acalmando então a extração requer observar os seus padrões de pensamento num período de tempo porque nós necessariamente não filtramos aquilo que pensamos nós tendemos a acreditar em tudo aquilo que nós pensamos e isso não é uma coisa saudável eu entendo que alguém anteriormente diz sobre a tolerância eu diria proceder à tolerância deveria ser deveria ser o poder de discernir antes de tolerar porque se você tem o poder de discernir e cultiva ele com observação pacífica então você sabe o que você tem que tolerar você deita fora o lixo e mantém o bom e a tolerância deixa de ser como uma opressão mas você ama aquilo que é bom nutre aquilo que é bom fica focado naquilo que é bom e cresce com aquilo que é bom então discernimento é um poder muito importante que mantém os outros poderes conosco ativa todos os outros poderes e é uma coisa que o Dadyank falava frequentemente levou um tempo para que eu percebesse isso vamos dizer mas faz muito sentido então a observação pacífica discernimento extrair o lixo do meu pensamento a inutilidade literalmente já não quero ir mais para além isso não é propriedade minha agora nós somos seres humanos com sentimentos e a grande parte da nossa viagem é algo que é irracional é muita lógica que nós aplicamos temos sentimentos e sentimentos que nos tornamos irracionais nos tornamos irracionais eu penso que uma das coisas é quando eu penso sobre a essência eu também penso na palavra é sabor então sentimentos em hindi falamos ross sair o sumo da manga você extrai esse sabor da forma de líquido então eu penso que a meditação o que ajuda a fazer é começar a extrair o sumo da alma você começa a saborear as qualidades daquilo que você é daquilo que você é como um ser de paz um ser de amor como um ser de sabedoria como um ser de poder poderoso e essa prática constante de regressar a sua essência como um ponto de consciência conhecência pura toda essa prática faz com que você se senta limpo ou limpa e eu acho que isso é muito, muito importante em ser capaz de manter a essência e expressá-la também porque se a prática por desapegada e concentrar a minha energia outra e outra vez eu serei capaz eu irei governar por defeito os meus padrões e hábitos eu vou vou ser governado pelas minhas experiências isso é que nós falamos sobre o ego central o ego central eu tenho que fazer tenho que opinar sobre isso a primeira frase que eu falei é o contrário todos esses ruídos fazem apenas com que eu fique a rodar em círculos eu não consigo chegar ao ponto então é como se eu não estivesse a avançar na minha vida então às vezes às vezes nós temos instintos sobre as coisas quando eu digo nas nossas vidas algumas pessoas trabalham com detalhes e coisas assim e outros têm esses sentidos o instinto portanto os detalhes nesse momento não são necessários mas a investigação desse instinto é importante porque às vezes você tem um instinto de que tem uma uma ideia de que aquilo como possa acontecer e aí você fica com problemas porque como você vê algo deveria ser pode ser não é da mesma maneira que o outro possa ver portanto esse instinto tem que ser clarificado consultado comunicado explorado criar um caminho claro para esse instinto para que ele se torne claro como atuar nesse momento agora mas o erro que frequentemente é feito é que as pessoas assumem que isso é o que vai acontecer não porque há muitas pessoas que não sabem o que é que estão a acontecer dentro da sua cabeça até que você seja capaz de abrir a sua boca e comunicar qual é o seu sentimento aquilo que você está a ver de uma forma sugerida de uma forma para explorar de uma forma consultiva que nos permita encontrar soluções cocriar soluções ao invés de impor as nossas ideias aos outros então permanecer na essência ir à verdade do momento ver a verdade no sofrimento ser um observador pacífico extrair o que é essencial daquilo que eu estou a pensar nesse momento nutrir aquilo que é bom nutrir aquilo que está a crescer o que é bom e manter os meus sentimentos limpos e aí sim eu vou apreciar esses pequenos passos todos nós temos grandes vidas e quanto o quanto que você tem da sua vida que se considera garantido e o quanto da sua vida que você tem conhecimento podemos dizer que aprecia esse pequeno esforço o empenho que é feito nas coisas então quando você tem conhecimento daquele empenho que você está a fazer vem essa doçura essa doçura em direção a si mesmo e aí então você se sente contente porque as pessoas descontentem os descontentes nunca veem as coisas pequenas eles sempre querem algo grande mas eles não podem ver o que eles verdadeiramente têm ao redor deles os descontos que não têm descontos dentro é claro que você vai fazer com que o estresse aumente então é isso é o que faz um observador pacífico é conhecer o empenho que essa pequena alma faz todos os dias apenas para ficar vivo para sobreviver agora vou parar eu quero parar um bocadinho por um momento eu quero ter um minuto e convidá-los interiormente sinta os pés no chão o corpo na sua cadeira e respire e aprecie a sua respiração inspire retenha durante alguns segundos e expire lentamente e conforme você expira todos os músculos do seu corpo relaxam então há uma doçura neste momento agora há um conhecimento do corpo há um conhecimento do empenho que você está a fazer e agora por alguns momentos dê apenas um passo atrás destes olhos a máscara deste rosto sinta-se por detrás destes olhos e um 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 muito Luz, muito doce e permita-se estar nesta essência, crombolosa, um pouquinho. Abre os seus olhos e olhe diante de ti. Me permita que essa doçura flua através dos seus olhos. Uma outra coisa que quero partilhar antes de parar é que quando nós regressamos a viver uma vida de essência não significa... fazer o mínimo... viver uma vida de princípio. Então, enquanto uma pessoa, indivíduo, eu tenho que dar muito claro os meus princípios. Porque se eu não estiver com os meus princípios claros, que eu escolhi viver a minha vida com eles, então com que base estou a fazer as minhas decisões? Então, com que base estou a pensar, certo? Então, o que quer que você valorize e você dê esse tempo, energia... Quando você tem certos princípios, você pode filtrar o quanto tempo e energia você pode destinar para algo. Falando do físico, as coisas físicas são eternas. É como cada parte desse corpo, portanto, doutores para cada parte do corpo é eterno. Não há um fim. Você pode pensar o quanto você quiser, mas onde é que está o filtro? Onde é que você para? Quando você coloca um princípio nesse lugar. Vou dar um exemplo. É muito simples. Estava a viajar, mas ilustra algo. O que é? Eu me recordo de estar a viajar no Europa de Leste. Eu estava a levar algo para esse centro. Eram duas malas. Eu tenho um princípio. Um maior sucesso com menos gastos. Eu gosto de usar as coisas de uma forma digna, portanto, tirar o maior proveito de tudo. Então, olhei online e vi que uma terceira mala custava... Acho que era... Não sei se era oito dólares ou oitenta. Não percebi. Então, eu tive um pensamento. Por outro lado, se eu comprar isso tudo, vou poupar tempo e energia. Então, eu pensava, o que é que eu faço? Será que eu pego? Pago ou não pago? Então, eu disse, ok, qual é o meu princípio? Qual é o meu princípio guia aqui? Que é ter maior sucesso com mais gastos. Eu vou levar essa mala, porque não é para mim, é para eles. Isso vai ser útil para eles, se é necessário isso para eles. Então, vamos fazer isso. Então, decidi levar comigo para o aeroporto essa mala. Eu fui na viagem executiva. Aí vi que uma alça da mala estava partida. E a pessoa que estava fazendo o check-in estava tentando fazer as coisas de forma rápida. E eu mesmo ia dizer que tinha uma terceira mala. Ela disse, ah, há muitos clientes e coloque a mala aqui. Então, foi tudo. Eu disse para ela que estava com três malas e tudo isso, mas ela colocou tudo. Portanto, eu não paguei por essa mala. E depois eu realizei, quando você fica em verdade com o seu princípio, porque eu não quero ter mais traumas com coisas triviais, então ok. Eu vou levar essa mala. Se for, for. Se não for, não foi. E era isso. E como eu salvei o meu espaço mental por estar pensando demasiado em trivialidades, eu salvei minha energia. Eu fiquei leve. Foi o meu princípio de decisão. Eu estava leve quando fui ao aeroporto. Então, encontrei a prova de que quando você faz aquilo que você está a fazer, que traz benefício para os outros, o universo vai ajudar que essa coisa aconteça. Então, qual é a essência da vida? Uma vez alguém perguntou. E a resposta dele foi ser bom e servir os outros. Então, há tanto nas nossas vidas que se tornam benéficas. As decisões se tornam benevolentes. Quando nós temos princípios, guias que vivemos com eles. Nós não cruzamos linhas que nos complicam. Você faz coisas para ajudar pessoas, por exemplo. Você toma decisões porque é conveniente para si. Mas a sua vida é para o bom e o maior. E ser bom é ser essencial. E ser essencial é ser puramente bom em tudo. Então, para alguns de nós, em algumas áreas da nossa vida, os princípios são claros. Relacionar com dinheiro, com coisas. O que tem princípios elevados? O que tem princípios elevados? Em uma relação, em um relacionamento? Tem o princípio do respeito. E esse princípio para mim, o que eu traduzo para mim é, eu vou relacionar com a sua especialidade. Não importa como você vai expressar nesse momento, eu vou relacionar com o que é bom em si. E esse é o meu princípio pessoal. E uma das coisas bonitas sobre viver nos seus princípios, ou com os seus princípios, é que você não se importa mais com aquilo que os outros pensam. Porque você não faz as coisas por causa daquilo que os outros pensam. Você vive a sua vida por causa daquilo que você é. Você vive como um sol. Você mantém-se a brilhar, a se comportar de uma maneira, fazer as coisas dessa maneira, porque é isso que você é. Isso não é condicionado, ou a condição do que outra pessoa diz, não é uma transação, não é uma negociação, não é uma transação. O sol nunca diz para a nuvem por que você está diante de mim. O sol nunca vai dizer por que você está fechado a cortina no dia de calor. Ele vai fazer o trabalho dele e você vai dormir quando estiver. Então, eu sinto que isso é o que os princípios fazem. Mas, para mim, ajuda a misturar a minha essência. E salvar a minha, economizar a minha energia mental. Então, ter muito claramente dentro de mim os meus princípios. Então, eu quero parar aqui. Ok, foi extraordinário. Muito obrigado. Aqui algumas perguntas no bate-papo. Então, falar em princípios. Alguém está a perguntar. Eu sou novo no Abrama Kumaris. E há muitos princípios BK. Quais são os princípios que eu tenho de seguir? Bem, todos os princípios do mundo BK são para cultivar a bondade e a pureza. A bondade está ligada com a essência do nosso ser. Então, esse coração puro, pureza na vida, no pensar, na atitude. Então, os princípios na nossa vida, Abrami, encorajam a bondade no meu coração. A segunda coisa é que há diferentes princípios que encorajam isso. Ou seja, colocar os princípios na prática. Práticas regulares de meditação, por exemplo. Isso nos ajuda a cultivar o estado do desapego e experienciar nossa paz interior. A prática regular do estudo espiritual que nos nutre a nossa mente, nutre os nossos pensamentos com pensamentos elevados. Isso mantém a essência dos nossos pensamentos para que eles se mantenham elevados sobre o materialismo, sobre as inutilidades. Portanto, a prática de uma dieta pura. Comer a comida sativica. Nos ajuda a regular a mente e a conexão com o corpo também. Tudo essas coisas que suportam a pureza. E uma das coisas nos estudos BK, nós entendemos que é o termo chamado shirimati. Shri é elevado, mate é a direção. Então, aquilo que nós recebemos é o divino. Então, há um nível de princípios que nos ajuda a ser bons. Ajuda-nos a sustentar a bondade em tudo. Então, há o shirimati que nos ajuda a nos tornarmos elevados. E isso está para além do bom. Elevado é um estado onde há tanto benefício que vem apenas através de uma única ação, um único pensamento. É como eles colocam os routers do wi-fi muito alto para o sinal ir para todos os lados. Quanto mais elevado você está, mais a sua vibração, a sua bondade vai alcançar outras almas. E um dos primeiros shirimati que nós recebemos é mantermos uma consciência elevada. E é muito, muito simples considerar-se ser uma alma e lembrar-se do Supremo. E se você fizer apenas isso, em tudo aquilo que você fizer, uma coisa, você dá toda a sua visão e atitude com essa energia da pureza. Cada ato será digno de adoração. o seu sorriso. As pessoas vão dizer, ah, é um anjo. Você vai cozinhar, as pessoas vão ficar inspiradas. E aí, quando você falar, as pessoas vão dizer, quem é esse? Não é atrair a atenção, mas é a natureza natural de fazer as coisas, que é essa consciência, a lembrança de Deus. E você vai ver a beleza em tudo aquilo que você faz. E você vai estar acima de tudo o que é comum. Isso é que nos torna especiais. Ok? Extraordinário. Foi muito bonito, como você falou. Às vezes é muito difícil, às vezes, para ir nesse caminho há pouco tempo na Brahma Kumaris. e depois, você mencionou sobre instinto e as presunções, acho eu. Como é que eu sei que o meu instinto é um... É uma suposição, a palavra correta é essa. Uma é quando você tem um sentimento, a outra é quando você tem uma forma, como as coisas deveriam ser. Você assume que algo deveria ser como isso. Você corre à frente de si mesmo. Quando você supõe aquelas coisas que você vê, você às vezes até perde coisas pelo caminho. É bom ter um sentido, mas... Mas permitir que você coloque-se de fora para fora e as pessoas aceitem. de fora para fora e as pessoas aceitem. Ok, muito bom. Agora, então, vou pedir ao Dr. Achak Mehta e irmã Cláudia. Vamos começar com o Dr. Achak Mehta, primeiro, por causa do tempo. Om Shanti, Gopi Ben, muito obrigado. Om Shanti. Belos pensamentos. Dessa consciência elevada. Coisa simples. É como... São os princípios guias nesse momento, mesmo ao cedo na minha vida, no meu trabalho. Eu levei esse princípio para a minha vida e essa consciência elevada que você faz. Isso foi o que me atraiu uma Brahma Kumaris. Você falou de uma forma tão bonita. Então, a essência, por exemplo, da Dada... É o mínimo. E continuar a apreciar. Então, eu penso... Que é isso que você vê e experiencia sempre. E mais do que isso, Você vive a vida com esses princípios. Tudo aquilo que você disse... Foram coisas muito bonitas, simples... E que tornam a nossa vida melhores do que são, do que é, sem complicar. Então, você conduz... A sua vida no sentido... Siga o shirimat. Mas mesmo sendo difícil ou não, mas a essência da nossa vida é seguir o shirimat. O que mais me impressionou foi a forma simples e uma forma muito abrangente que você falou a verdade. Acho que essa é a beleza dessa apresentação e da forma que se expressou. E aquilo que você também trouxe para trazer o melhor de nós. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Gopin. É muito bom tê-la conosco outra vez. É sempre um prazer. E gostei muito de... Da forma como você falou, de ser um observador desapegado. E de ver o que é necessário, extrair todo o lixo e ter essa essência do que estejamos a fazer ou atravessar. Então, a experiência que você teve com seu pai, com muitos de nós, isso é através das experiências que nós sentimos. Então, aquilo que você passou, nós também sentimos nas nossas vidas também. E um ponto muito importante, o que é importante para a minha vida, para ter um princípio que nos guie, porque esses princípios, mesmo que nós vamos para uma cena, como você teve com seu pai, ou essa... Isso vai levar à essência. Então, muito obrigado. Foi muito bom escutá-la hoje. Muito obrigado. E antes, irmos para a meditação. E para a profundeza desse valor de ser essencial, particularmente no mês de janeiro, são esses dois valores para a vida. São esses dois valores para a vida. Então, 258, do Valores para a série, sobre divindade. E vai ser com a nossa carpalhou 할�ор intebereich, que é a ascensão. Vai ser com nossa senhora raja yogi adidach-džiacak, no centro de retiro de Delhi. e depois o workshop vai ser a primeira vez como ser outra alma divina que é a irmã Rada que é de Roma, da Itália coordenadora do centro e vai ser às duas e meia da tarde de Portugal e que é às duas e meia do Brasil em fevereiro esse é o nosso calendário então celebramos o Mahashivratri então é verdade e eu não percebi qual foi o outro a divindade e verdade são esses dois os temas do mês de fevereiro vão receber um com relação à literatura que foi perguntada aqui no bate-papo eu por acaso não conheço não tem que talvez ver no centro talvez através do site ver na livraria que era tanto do Brasil como do Reino Unido só que tem mais livros e aqui o irmão está a falar sobre os sites e sobre os canais do YouTube onde estão as gravações e agora passar para o Sr. Anu para uma rápida fotografia para que eles quiserem aparecer na fotografia abram as vossas câmeras aqueles que querem estar na fotografia com o irmão Gopi aqui conosco abrir a câmera mais uns segundinhos ok muito obrigado Sr. Gopi então agora vamos para uma meditação é triste ou comentário como você estiver confortável apenas algumas palavras e a seguir silêncio então mais uma vez permitam-se dar um passo para dentro e tenha conhecimento dessa presença interior a alma que está cheia plena de tesouros e riquezas a alma que é sentida como um ouro verdadeiro então eu permito-me ser consciente da alma ver a maravilha da criação e que lembra-me quão belo o criador deve ser então os meus pensamentos vão em direção ao supremo o oceano de amor o o oceano de paz o oceano de tudo e ele é apenas um ponto e ele é apenas um ponto de consciência e guia a alma o o oceano de amor o oceano de amor o oceano de amor e eu permito-me ser abraçado e eu recebo essa graça a vida é bela a vida é bela e eu sou belo o o oceano de amor o oceano de amor o o oceano de amor o o oceano de amor obrigado mais uma vez muito obrigado obrigado foi muito bonito obrigado foi muito ver todos esses rostos homem está em cima boa noite bom dia boa tarde onde quer que vocês estejam Obrigado.